A Mercadona tem mais uma loja em Braga. Localizada na freguesia de Real, o novo espaço da Mercadona é já o terceiro a nascer na capital de distrito. Nós continuamos com o nosso plano de expansão em todo o território nacional e queremos reforçar a nossa presença também nos municípios onde já temos lojas. Aqui nós consideramos que os bracarenses já consideraram a Mercadona o seu supermercado de confiança e, portanto, consideramos que é uma boa aposta sempre reforçar aqui uma nova loja, a terceira loja. Ou seja, os clientes já sabem, têm um supermercado mais de proximidade, conseguem vir aqui a esta loja e usufruir dos nossos produtos. Nós, quando chegamos aqui, já tínhamos pessoas a fazer fila para entrar, portanto, eu acho que é uma boa referência. Apesar da loja ser nova, a marca já é bem conhecida dos bracarenses. Porque eu gosto de gente e gosto do ambiente. E têm produtos bons e os preços também estão mais ou menos em conta. Os detergentes, o pão, fruta, principalmente os detergentes, gosto muito da Mercadona. E outras coisas também gostam, têm meus preços. Em relação à fruta, o peixe, é muito bom. É pela qualidade mesmo. E pelos donuts. Uma referência que o meu filho adora a donuts da marca Mercadona. Eles são muito bons. Com esta nova loja Mercadona, há também mais emprego local, estável e de qualidade. São cerca de 75 postos de trabalho que foram recrutados aqui no Conselho. Bem como sendo também uma mais-valia, também uma aposta desta unidade nos produtores locais. E isso faz com que a par da responsabilidade social, que também é extremamente importante para todos nós. Depois de Lamaçãs, em 2019, e de Nogueira, em 2022, a Mercadona abre a terceira loja em Braga. Localizada na Rua da Feira, em Real, o novo espaço Mercadona é o 48º em Portugal desta rede de supermercados.